O mundo vai ver, ela vai fazer, repito vir e descer Viu, 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 Disney21 Viu, 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 Brasil Viu, 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 Brasil Olha o passeio, por aqui que vai gravar, moleque Viu, 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 Os São Lheores anos de velho, eu posso ser . 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 Deixinha pra cima, deixinha pra cima, deixinha pra cima, deixinha pra cima, vai lá. Você viu a de culpa, mas a mente é só na paz. O que é isso? O que é isso? O mar de culpa, mas a mente é só na paz. O que é isso? O que é isso? O que? Vai!